Eu fiz você pra mim Eu quero ver E você não Quem disse que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva Eu quero ver você agora Eu a amo Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Eu comprei suro Camarão, fiz batida de casu Cansei com banho até Maracacu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Parcabal E Belém do Cicuário Passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Quem disse que eu não soube dar amor Me acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sol Eu quero ver todo mundo Meu baiano Meu baiano Coração Acontece a dor do meu peito Pra eu não chorar Vem mais forte agora Meu baiano Coração Acontece a dor do meu peito Pra eu não chorar Coração 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 Acontece a dor do meu peito Coração Pra eu não chorar Meu baiano Coração Coração Acontece a dor do meu peito Pra eu não chorar Vamos ao balanços Opa! Eu comprei sul Coração 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 Vai Mais Coração 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 E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco, seu dedo Meu baiano, coração Acabando que essa luz eu pego pra eu não chorar Meu baiano, coração Acabando que essa luz eu pego pra eu não chorar Acolha o forró Eu vi você pra mim, meu medo, meu medo, que eu não quero ir Meu segredo guardado só pra mim, meu amor matou Apegue tanto a mar, diz também a outra gente linda Mãe querido só pra gente adorar, tudo não sopou E você não gosta mais de mim Me dizem que eu não soube nada a dor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco, seu tipo E o baiano, ora sim, ora sim A canta e a salão do meu peito, o baiano não soa E o baiano, ora sim, ora sim A canta e a salão do meu peito, o baiano não soa E o baiano, ora sim Silva Viva o barco!